Quanta coisa a gente faz, eu busquei voltar atrás, então me diga... Ô, moita! Beleza pura! Senta aí e sai, essa mão suja e tá pura. Senta aí, tem uma palação, uma coisa que eu posso fazer com o que eu fiz. Tava te esperando aí, tá ligado? O peixe morreu com nada. Qual peixe? Morreu aqui com nada. Não, não. Olha só, bota a tua dívida aqui. É o seguinte, tu tem que ficar aí dois minutos, não pode coçar, tem que virar, coçar a orelha, nada disso, tá? Não, eu já tô no cara. Já vem aí, tá? Aí, tu peidou ainda pra me ajudar? Ô, Maia! Ô, Maia! Vem aqui me ajudar, o pai, deixa a água aqui e saiu, ó. Ô, pai, tira aqui na mão, rapaz. Não, Ju, eu vou molhar tudo. É, eu dou um minuto. Eu acabei de tomar banho, velho. Dois minutos aqui, dois minutos. Ô, pai, tira isso aqui daqui. Não, pai! Sai, mãe, sai! Sai do céu, não! Ô, não, não faz isso! Se lembra aquele dia lá, que tu me encheu e fica em cabelo? Não, não, eu tomei banho, mãe. Não faz isso. Lembra aquele dia? Não faz isso. Bom, né? Olha, é pouco. Vingança plena. Bó, 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 bó. Quer ajudar a ficar bonitão? Vai ser plena. Olha o copinho d'água. Não, tira esse copinho d'água daí. Viva, se compra e, ao longo do solo. Viva! Viva, vou. E aí, vai!